Primeiro você rouba meu coração, agora meu cobertor, como você ousa? Panquecas? Peraí, o Damon está cozinhando, cozinhando? Apreciando a vista? O que? Claro que não! Bom dia! Bom dia, isso é a receita do Alfred? Gostou da minha camisa? Você gosta de roubar tudo que eu tenho, né? Eu não roubei, encontrei no chão. Eu preciso usar algo, se você não percebeu. Lida com isso, bebê. Acho que tenho que lhe ensinar uma lição por me roubar. Lição? Que lição? Você verá. Se você quer um beijo, apenas pergunte. Não é necessário jogos. Então, amor, estou confiscando isso. Mas, mas eu quero tentar. Eu te jogo de pó aqui. Bem, você pode jogar com o meu pó aqui. Seu pó aqui? Eu quero dizer, este que é meu, você está pensando. Para de falar!